Quem aí gosta de rumor, levanta a mão! Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e já que a demanda por rumor, pra noticiar rumor, é bem grande, porque eu sei que muita gente gosta, não vou mentir, eu acho interessante, sabe, ficar especulando ali e tudo mais. Claro que é aquilo, né gente? Rumor, a gente tem que ter um pezinho no chão, né? A gente não pode acreditar cegamente. Mas eu sei que a demanda é grande, que a galera gosta, então bora noticiar, tá bom? Então ó, já vai deixando o like nesse vídeo, já tô pedindo agora, tá? Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, já compartilha, porque hoje a gente vai falar de rumores apocalípticos. Porque o Dusk Golem, que eu sei que muita gente também tem o Dusk Golem como quase uma entidade divina, não é verdade, o Dusk Golem lançou a braba. Ele falou que tem apenas, apenas, assim, quase nada, 5, 1, 2, 3, 4, 5 jogos de Resident Evil em desenvolvimento neste exato momento enquanto a gente tá aqui conversando. Tá bom pra você ou quer mais? Antes da gente começar a destrinchar essa informação do Dusk Golem, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que que é um rumor e o que que é um vazamento. Porque, assim, são coisas diferentes. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão colocando tudo no mesmo balaio, como se fossem a mesma coisa. E elas não são a mesma coisa. Então é muito importante a gente entender o que são essas duas coisas, tá? Eu sei que a palavra vazamento dá um peso muito maior quando você vai noticiar esse tipo de coisa. Então muita gente também usa a palavra vazamento propositalmente como clickbait, quando na verdade não é exatamente um vazamento. Isso aqui é um rumor. E o que que é um rumor? Um rumor é uma fofoca. Basicamente isso. Então, assim, um rumor, um boato, fofoca, é tudo a mesma coisa. Inclusive, eu estou com uma camiseta que, ó, eu não repito fofoca. Tipo, eu não passo pra frente a fofoca. Eu não repito ela. Então ouça atentamente. Eu só não vou repetir. Ok? Mas, enfim, é basicamente isso. Gossip, tá? Hoje estou sendo a própria Gossip Girl aqui, fazendo a fofoca pra vocês. Porque é isso, gente. Um rumor, ele é uma fofoca. O que que é um vazamento? E por que que essa palavra dá tanta credibilidade quando você vai noticiar um rumor? Aí você troca a palavra rumor por vazamento ali, inocentemente. Só que não. Porque a palavra vazamento, geralmente, dá uma sensação de que veio de alguém de dentro da empresa. Quando necessariamente, não é o caso. Vazamento a gente teve, não sei se vocês vão lembrar, de quando a Capcom sofreu um ataque hacker. A gente vai mencionar esse ataque hacker mais pra frente nesse vídeo. Mas vocês lembram quando a Capcom sofreu um ataque hacker? O que que os hackers fizeram? Eles vazaram informações. Informações que eram oficiais. Eram documentos oficiais da empresa. E muita gente também, hoje, até hoje, se aproveita desses vazamentos e se aproveita desse tipo de informação pra, às vezes, criar um documento e falar que foi vazado, quando, às vezes, a pessoa tá querendo passar o seu rumor pra frente também, tá? Tem muito isso rolando. Então, vazamento vem de dentro da empresa. Vazamento, às vezes, acontece, como, vou dar outro exemplo pra vocês, quando no dia em que a PlayStation Store, a PSN, vazou as artes de Resident Evil 3 Remake antes da hora. Vocês lembram disso? E aí, eles correram pra fazer o State of Play, sei lá, um, dois dias depois? Pois é. Porque, às vezes, acontece. Às vezes, os caras põem no ar um negócio que não era pra pôr, erram a data. Gente, se eles erram a data, às vezes, de divulgar a coisa, aí eu também posso, sabe? Às vezes, a empresa vai lá e divulga um post, ela programa um post pra data errada. Que era pra anunciar um jogo novo, alguma coisa assim, e ela divulga na data errada. Isso é um vazamento! Porque ela tá, cara, ela tá fazendo um bagulho errado, entendeu? Que nunca, eu já fiz muito isso também. Então, são duas coisas diferentes. Tá bom? Estamos combinados aqui? Neste momento, isso aqui é um rumor, mas a gente já vai falar de vazamento também. E da onde que surgiu essa informação do Dusk Golem? De acordo com a galera que tá circulando aí um print nas redes sociais, ele teria dito, e isso aparentemente num servidor de Discord, e ele teria dito o seguinte, vou traduzir aqui pra vocês exatamente o que ele falou. Sim, eu sei de cinco jogos de Resident Evil em desenvolvimento agora, incluindo Resident Evil 9. Fecha aspas aí pro Dusk Golem. Essa informação, esse print dele, tá circulando nas redes sociais desde o sábado do dia 3. Eu tô gravando esse vídeo no dia 5. Tá? Então, tá rolando essa informação aí desde o dia 3 de fevereiro, e eu odeio quando as coisas acontecem no sábado. Gente, pelo amor de Deus, não noticia a coisa no sábado. Segura, segura até segunda, entendeu? Segura até segura... Segura... Segunda até segurante. Ciruca! Não sei mais falar! Segura até segunda-feira, sabe? Porque, gente, sábado a gente tem que lavar roupa, ir no mercado, sabe? Tem gente que estuda, aproveita o sábado pra estudar, entendeu? Então, assim, dá aquela segurada, ajuda a gente, sabe? Entendeu? Ajuda a gente aí que cria conteúdo, entendeu? Segura só um pouquinho. Ok, informação passada. Agora a gente vai destrinchar essa informação, tá bom? E aí, gente, pra eu poder gravar esse vídeo aqui, eu escrevi também um artigo no nosso site, que é o residentevodatabase.com, depois vocês podem ir lá visitar, porque tem bastante coisa. Eu vou me apoiar nesse artigo que eu escrevi, só pra eu não perder minha linha de raciocínio, porque é basicamente a mesma coisa que eu já ia falar aqui, eu escrevi lá, então acho que fica mais fácil eu ir pegando os pontos que eu escrevi lá, tá bom? Então vamos lá. Bom, Resident Evil 9, gente. Sobre Resident Evil 9 estar em desenvolvimento. Assim, não precisa ser nenhum gênio. Pra saber que o jogo já tá em desenvolvimento, não é verdade? Gente, Resident Evil Village saiu em maio de 2021, tá? Vamos colocar aqui só uma linha do tempo dos últimos lançamentos da franquia pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Resident Evil 6 saiu em 2012. Aí ele tava sendo desenvolvido, aí a Capcom falou Mano, acho que não vai rolar não, hein? Vamos refazer esse negócio? E aí foi lançado o Resident Evil 7 definitivo em 2017. Então assim, foram cinco anos de desenvolvimento, mas lembrando que... Teve um projeto inicial, que aí eles falaram Não, acho que não é isso que a galera quer não. Teve o desenvolvimento da R-Engine E teve o desenvolvimento do jogo nesses cinco anos. Porque geralmente, gente, quando eles entregam um jogo, eles já tão pensando no próximo. Geralmente, as empresas fazem isso, tá? Ainda mais se for uma franquia enorme como Resident Evil, tá? Aí a gente teve Resident Evil 7, então, em 2017. Beleza, teve Resident Evil 7 em 2017, ok. Eles já estavam pensando também no Village. Quando eles estavam desenvolvendo Resident Evil 7, eles já estavam pensando, beleza, a gente tá criando aqui o 7, mas a gente já precisa ter um plano pro próximo jogo. Certo? Então, beleza. E aí, o Village veio em 2021. Então foram quatro anos ali de intervalo. Nesses quatro anos, claro. Não quer dizer que entregou o 7, nossa, no outro dia os caras já estavam programando o Village. Não quer dizer isso. Porque o processo de desenvolvimento tem ali o pré-desenvolvimento, storyboard, vamos decidir qual vai ser a história. E aí contrata roteirista. E aí já vai ali fazendo os concept arts, entendeu? Então, assim, tem todo o pré-desenvolvimento. A gente não sabe em que pé Resident Evil 9 está, mas eu acho que ele já deve ter passado da fase do pré-desenvolvimento. Eu tenho certeza, eu não sou insider nenhuma, pelo contrário, a Capo não me deixou entrar nem na recepção dela, lá em Osaka, no Japão. Mas, se você parar pra pensar em tudo que desenvolvedores já falaram, que produtores, diretores de Resident Evil já falaram, e na forma como são, geralmente, anunciados os jogos, se você conhece um pouco da história, e eu falo não é da história do lore, inclusive tem vídeo falando sobre que é a lore aqui no canal, se você sabe um pouco dessa história de desenvolvimento dos jogos, da franquia, você não precisa ser nenhum insider pra saber que Resident Evil 9 já está em desenvolvimento. Tá bom? Então, assim, beleza. Só que, pra mim, o mais intrigante dessa informação do Dusky Golem não é o Resident Evil 9 que está em desenvolvimento, o que é que eu falei? Não precisa ser, né, não precisa ter, né, nem o Tic, nem o Teco. Só o Tico já sabe o nome dos meus neurônios, né, de todo mundo, na verdade, né. Não precisa você ser muito, muito inteligente pra você saber que o 9 já está em desenvolvimento. Agora, quando ele fala que tem 5 jogos em desenvolvimento ao mesmo tempo, meu amigo, aí sim, aí sim eu fico intrigada, intrigada e preocupada também. Beleza, então, ó, desses 5 jogos, um é o Resident Evil 9, então a gente tem agora 4, certo? Então vamos tentar especular um pouquinho do que sejam esses 4 jogos? Vamos lá. Não é segredo pra ninguém, gente, que um remake de Resident Evil 5 está nos planos da Capcom. Porque o final do Resident Evil 4 e principalmente o pós-créditos do Resident Evil 4 Separate Ways, que é a campanha extra da Ada, escancarou isso. Assim, não é segredo também. Eu acho que não é segredo pra ninguém que Resident Evil 5 remake é inevitável. Ele é o Thanos, ele é inevitável. Ele vai acontecer. Já está em desenvolvimento dos caras já estarem programando? Não sabemos. Inclusive, muita gente também usou esse argumento, né, de que, não, ele já deve estar em desenvolvimento porque o 2 e o 3 foram desenvolvidos paralelamente. Mas, gente, pelo amor de Deus, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 compartilhavam muita coisa. Mesmos cenários, mesmos inimigos, sabe? Então, tem muito asset que do 2 pro 3 foi reaproveitado assim absurdamente. Então, por isso que eles estavam sendo desenvolvidos paralelamente, tá? Já o Resident Evil 4 e Resident Evil 5 se passam em lugares completamente diferentes. O Village e o 4 remake serem desenvolvidos paralelamente, beleza, porque, né, Village, Resident Evil 4 tem o Pueblo que é uma vila. Aí sim, entendeu? A gente tem ali muitos assets que foram reaproveitados. Então, tem aquela conexão entre as duas equipes, né, que estão desenvolvendo. Agora, pro 5, aí a gente já está falando de uma outra coisa. inclusive, deixa eu aproveitar e fazer um disclaimer aqui a respeito de um rumor que também foi dado como vazamento. Lembra que eu te falei que tem gente que se aproveita desse negócio de documento vazado pra fingir que vazou um documento sobre Resident Evil 5, remake e tarará? Pois é, é, eu vou falar exatamente disso que você está imaginando. Em todos esses anos, nessa indústria vital de Resident Evil, de criação de conteúdo de Resident Evil, eu nunca imaginei que eu ia precisar desmentir, ou pelo menos só alertar, o rumor de que a cantora Rihanna, ex-cantora Rihanna, como muita gente apontou, na verdade, pra mim, de que a Rihanna seria a modelo de rosto da Sheva. A Rihanna, ela mesma, ela não quer cantar mais, ela só quer lançar maquiagem e calcinha, né, ela seria a modelo da Sheva. Sim, a Capcom ia pegar, assim, milhões, o orçamento do jogo inteiro e botar no rosto da Sheva. a Rihanna, aquela do Umbrella E, E, E. Beleza, gente, que ela canta Umbrella, mas é outra Umbrella, não é Umbrella que faz arma biológica, é outra Umbrella, tá? Então, assim, talvez ela seja, talvez ela seja, Sheva, um dia, talvez, né, mas o que andou saindo por aí na internet, gente, é mentira, tá? Alguém pegou, escreveu um monte de coisa ali no Google Tradutor, né, em inglês, e o Google Tradutor passou pro japonês, aí a pessoa foi lá, postou o texto e tirou uma foto, e aí ela falou que é um documento vazado. Cuidado com isso, tá bom? Beleza. Beleza, então vamos colocar aqui, então, a gente tem o Resident Evil 9, né, e aí o remake do Resident Evil 5 talvez já esteja em desenvolvimento ou em pré-desenvolvimento, que nem eu falei, as coisas demoram um pouquinho, né, gente? Então, já temos aqui dois projetos que podem estar em desenvolvimento. Sobraram os três projetos, beleza? Agora sim, a gente vai entrar em vazamento de verdade, porque lembra que eu falei do ataque hacker que a Capcom sofreu uns anos atrás, mais especificamente em 2020, final de 2020, os hackers pegaram muita coisa da Capcom, gente, inclusive foram eles que vazaram a informação de que Resident Evil Village teria dublagem em português, porque eles vazaram um monte de coisas, e aí entre esses vazamentos do Resident Evil Village estava lá confirmado que teria a dublagem em português do Brasil, então foram eles que vazaram, né? E nesses vazamentos também tinham vários dados de projetos que a Capcom tem ou tinha, pelo menos até aquele momento, não é verdade? E aí, gente, entre esses projetos tinha alguns títulos de Resident Evil com alguns subtítulos ou codinomes, porque a gente não tem como saber, né? Que seriam Apocalipse e Hunk. Hunk, sabe o Hunk? Então, o Hunk, o personagem lá, é, pois é. A gente não sabe quais são esses projetos, Biohazard, Apocalipse, Biohazard, Hunk, a gente não sabe, a gente não sabe em que pé eles estão, a gente não sabe se eram subtítulos ou codinomes, de repente, porque as empresas usam muito isso também, elas usam codinomes para os seus projetos, até para também evitar, às vezes, na hora de um vazamento, sabe, das pessoas já deduzirem logo de cara do que se trata, né, e tudo mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que o Resident Evil 4 Remake, de acordo aí com algumas fofocas, o codinome dele seria Chen So, Motosserra. então, quando lá internamente eles falavam, ah, tá, o nosso projeto Chen So, e tudo, eles usavam, né, esse codinome para ficar mais fácil também, né, de passar os projetos ali internamente e também isso evitaria vazamentos, né. Outro exemplo, que é o Kitchen, lembra do Kitchen? Que era o projeto do Resident Evil 7? Pois é, tinha dentro do Kitchen, da palavra Kitchen, o Kitchen 7 e ninguém percebeu, mas, enfim, era um codinome também, né, inicialmente, naquele ponto do desenvolvimento, era um codinome. Então, a gente não sabe se Apocalipse é um codinome, se é um subtítulo, Rank pode ser um codinome, porque Biohazard Rank também é ficar meio... né, meio assim, né, então, eu acho que está mais para um codinome do que outra coisa. Só que, esses dois projetos, tanto o Apocalipse quanto o Rank, eles estavam com uma data, eles vinham junto com a data de 2021. Só que, assim, obviamente, né, 2021 já passou, a gente teve o Village ali, então, assim, não pode ser uma data de lançamento. Será que poderia ser uma data de início de desenvolvimento? Poderia também, tipo assim, um calendário, né, então, ó, 2021, a gente vai iniciar o desenvolvimento do Apocalipse, do projeto Apocalipse e do projeto Rank, né, então, também poderia ser. Ou também, esses projetos poderiam ter sido cancelados também, mas vamos imaginar que esses dois projetos não foram cancelados. Dá para especular também, como muita gente acredita, que Resident Evil 9 seja o tal do Biohazard Apocalipse. pode ser também, pode ser o codinome do Resident Evil 9, seja Apocalipse, né, pode acontecer também. E aí, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos até simplificar aqui. Então, Resident Evil 9, que é o Apocalipse, aqui, remake do Resident Evil 5, tá aqui, né, então, beleza? Tá, e aí, a gente tem também esse tal do Rank, a gente não sabe do que que se trata, um multiplayer, sei lá, qualquer coisa do tipo. Vamos falar de um quarto projeto, bora? Vamos. Em 2021, um veículo internacional, que é o Biohazard Declassified, eles noticiaram um rumor, de novo, gente, por que que é rumor? Porque não é informação confirmada, é só uma fofoca, tá? Eles passaram a informação de que teria rolado um playtest interno da Capcom de um jogo que seria protagonizado pela Rebecca, nossa querida Rebecca Chambers, pois é, nossa doutora, não é? Esse jogo seria um Resident Evil Revelations 3, ou um equivalente a ele, e ele seria um título exclusivo, ou pelo menos um exclusivo temporário de Nintendo Switch. Então, assim, nunca mais se falou sobre isso. Isso foi em 2021 que eles noticiaram, a gente tá em 2024. Nunca mais se falou sobre isso. Mas, não quer dizer que esse projeto possa ter sido descartado, eles podem estar, ah, e às vezes ali no playtest, porque playtest é pra isso, ai, putz, tem coisa ali que não ficou boa, então, vamos reformular, vamos jogar pro Nintendo Switch 2, não quer dizer que o projeto tenha sido jogado fora, até porque a Cap, ela reaproveita muita coisa, e a gente sabe desse histórico dela. Então, vamos colocar esse Revelations 3 nesse balaio de projetos? Então, a gente já tem Resident Evil 9, remake do Resident Evil 5, esse tal do Rank, aí, que a gente não sabe do que se trata, e no 9, eu tô colocando o Apocalipse, mas a gente também pode inverter, às vezes o Resident Evil 9 é o do Rank e o Apocalipse é outro projeto também, tá? E a gente tem aqui também o Revelations 3, mas sobrou mais um, sobrou mais um. E agora, eu vou especular, eu vou hablar, porque eu hablo mesmo, eu, 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 acredito em um remake de Resident Evil 5, por quê? Primeiro, a galera tá pedindo muito, né? a galera pede muito pro remake de Resident Evil Code Verônica, ah, mas a gente já falou sobre isso aqui, né? Ai, mas poxa, o Code Verônica não vendeu tanto, é um jogo que acabou ficando mais obscuro dentro da franquia, da série principal da franquia e tudo mais. Beleza, gente, mas assim, eu acho que pra você poder lançar um remake do Resident Evil 5, você precisa contextualizar a rivalidade entre o Chris e o Esker. E aí, muita gente também me questionou sobre isso, eu falo muito sobre isso nas lives, né? Mas, Mone, o 1 já não faz isso o suficiente, mas no 1, o Esker, ele é dado como morto. Quem faz o Esker voltar na franquia é o Code Verônica. Então, assim, ele é um jogo muito importante pra estabelecer essa rivalidade do Chris e do Esker no Resident Evil 5. É muito importante. Porque o Esker, cara, querendo ou não, a gente que é tudo fã da franquia, acompanha a franquia, já jogou os jogos, ou é, Zé Lorinha, Maria Lorinha, um beijo pro Cross, querido Cross. Cross, eu não desisti de você aqui no canal, tá? Não desisti. Gente, pega esse corte, corta esse momento que eu tô falando aqui, que eu tô apontando o dedo na cara do Cross, porque ele é grande, mas não é dois. Eu ainda espero você aqui no meu canal, porque você me prometeu, eu vou te cobrar até você vir, entendeu? É sobre isso. Mas, enfim, se você é um Zé Lorinha, uma Maria Lorinha, assim como eu, você sabe que a rivalidade entre o Chris e o Wesker ficou muito forte no Code Verônica, muito. Os dois saíram no braço, o Wesker deu uma surra no Chris, ali. Ah, mas, Moni, mas não tem o flashback do Resident Evil 5, Lost in Nightmares, tá? Mas esse flashback, também, pra ele existir, tem que ter tudo que a gente viu no Code Verônica. A gente precisa desse desenvolvimento, entendeu? Não dá pra só jogar ali o flashback e o Resident Evil 5 ali. Então, eu acho que a Capcom não vai perder essa oportunidade. Eu acho que, um, a galera tá pedindo muito e... Um, a galera tá pedindo muito, que é mais fácil do que eu fazer isso, né? Um, a galera tá pedindo muito e dois, vai contextualizar. um, um, o remake do Resident Evil 5, né? Então, eu acredito num remake do Code Verônica. Agora, eu acredito num remake bom, aí já é outra questão. Já é outra história. Imediatamente, tenho crise de ansiedade quando penso nisso. Porque eu não sei vocês, mas eu só quero, só iria querer um remake do Code Verônica se fosse bom, no nível remake do 1 e remake do 4. Se for pra ser nível do 2 e do 3, não quero não. Mônica, o que você tem contra o remake do Resident Evil 2? Gente, eu já falei em tanto vídeo aqui, eu não vou ficar me repetindo não. Tá? Procura aí. Tá bom? E assim, então, a gente fecha esses cinco projetos que podem ser os jogos de Resident Evil. que ele falou jogos. Ele não falou de filme, de animação. Não, não, não. Ele falou de jogos. Tá? Então, ó, vamos lá, vamos recapitular. Resident Evil 9, remake do Resident Evil 5. No 9 aqui, eu tô colocando como o tal do Apocalipse. o tal do Biohazard Rank, que ou pode ser um spin-off, ou vamos colocar um multiplayer, gente, porque a gente sabe que a Capulano não desistiu ainda. Né? E assim, o Rank, multiplayer, tem tudo a ver. Tá? É, Revelations 3 e remake do Code Verônica. Eu acredito nesses cinco projetos. E agora eu quero saber de você, o que que você acha que podem ser esses cinco projetos de Resident Evil, de jogos de Resident Evil que estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. E você acha que quando você tá desenvolvendo muita coisa ao mesmo tempo, não pode dar um probleminha, não? Não pode ser um negócio meio tipo, feito de qualquer jeito, não? Eu fico com um pouco de medo, né? Eu fico um pouco preocupada. Mas eu quero saber de você, então comenta bastante aqui embaixo a sua opinião, o que que você acha desses cinco projetos o que que você acha que é. Então coloca tudo aí nos comentários, comenta bastante, dá bastante engajamento nesse vídeo que eu quero saber a opinião de vocês também. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database e considere se tornar membro do canal a partir de 2,99 por mês, você nos ajuda a continuar o nosso trabalho tanto aqui quanto no nosso site, quanto nas redes sociais, quanto no podcast, enfim. Você ajuda, gente. então novidades em breve, nove breves em idade, então ajuda a gente aí pra que a gente possa alimentar, fazer essas novidades acontecerem e continuarem, porque acontecer é fácil. Agora, o problema é dar continuidade nessas novidades, né? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!